e aí e aí e aí e aí e aí e demorou velho e você tá servindo agarinho play pra cá eu pode crer lá em cima teve uma época que eu fiquei sem pc velho as coisas apertou aí eu tive que não só vende a placa de vídeo né mas na época nem essa placa de vídeo que eu tô foi campanha eu não vendo tudo que eu ganho de campanha não vendo tá ligado a outra não altera minha eu tive que pagar umas contas vendia aí fiquei eu acho que em um mês tem aí eu fui trampei juntei dinheiro e comprei uma mil e sessenta de três gigas aí voltei jogar aí depois já vem de rapidão a mil e sessenta e três gigas até uma 580 de e 8 giga aí depois troquei por essa 20 60 super né fiz uma campanha aí e aí troquei por a 20 60 super vendi ela inteirei por cima mas eu tô eu tô seguindo vocês velho e aí e aí e aí e aí e aí rapaziada vocês que não jogam é um conselho que eu dou eu vou correr campo aberto sempre sniper na mão porque um exemplo se o cara te atirar ali ó ó ó tá vendo agora se você tiver com essa daqui ó ó como é ruim o cara te atirar vai te atirar de longe de perto você tá vendo vai chegar perto o bonde tá chegando e outra dica não para e sempre ligue zagueia né e se lembra de base de área militar mil então aquele barracão ali é top mas não dá mesmo se deus quiser velho Deus quiser se vai chegar aí os 10k vai montar tem que começar velho e assim uma dica que eu dou velho não desiste não desiste se tiver é uma pessoa assistindo faz por pressa uma pessoa duas pouco vai ter três aí vai dar quatro é assim mano não desiste velho não adianta falar não quero streamar já para 15 pessoas 20 pessoas não é barato do cara eu graças a deus meu canal mano tá crescendo legal velho tem o que reclamar que eu não tô vendo que ela não tem quatro meses e pouco de tweet já tá quase mil e quatrocentos de espírito e já bateu no meu dormitório quase já chegando no dormitório aqui nasca na casa do do dos mil quinhentos mas é assim não para velho valeu biel bom descanso bora bom descanso mano obrigado aí é nós estamos juntos para Deus te abençoe velho só isso que eu tenho uma colher lá velho e bola é lei é dee se os cara enquadrar vai molhar em e é bem que eu tenho legado para lombo aí é bem que eu tenho legado para lombo pra nós o delegado para lombo é o da conha da conha sou da conha velho nossa que susto Rapaziada, eu... Ó, a M4-16 aqui, novinha, velho, pre-stein, velho. Ah, não, ele não tá precisando de arma, não, ele tá precisando de arma. Algum zumbi a grana em vocês? A grana aqui no norte. O que foi? Não. Então eu vi zumbi a grana aqui. Ah, tenta aí, velho. Tem um plate aqui comigo, se alguém tiver precisando. Deixa pra todo mundo o plate pre-stein aí, velho. Valeu, E-Trigan, é nóis. Eu tenho um cristalinho comigo. É nóis, mano. Boa noite, um bom descanso pra você aí, mano. Ó, o E-Trigan tá metendo marcha aí, rapaziada. Valeu, meu querido. Fala, E-Trigan, valeu, mano. Falou, tigrão. Opa, que foi? Não, foi nóis. Foi aqui, acho que na delega. A delega? Eu acho que foi abafado, só um. Ah, foi, delega, delega, tem dois, dois. Dentro? É, me viu. Peraí, está vindo me ruxar. Está aqui, está aqui. Deixa eu ruxar, deixa eu ruxar. Tem um dele na delega. Ah, deixa eu ter cheiro lá. Primeiro, coloca tudo aqui. Então, jogador. Matei, deu né, eu matei um aqui. Boa, agora eu vou ruxar a delega. Deu na delega. O cara tá no pé mais, viu? Opa, na esquerda. Em cima do prédio de vidro. Em cima do prédio de vidro. Mandei lá no prédio de vidro. Aprei, o ruxo aqui, da galela. Tá bom? Boa. Mandei no prédio de vidro e abafá. Opa, estira aí vocês. Foi isso aí que matou ou foi eu? Matei, eu tô aqui. O da delega lá morreu também? Vem, vem, vem. Tem um prédio de vidro aqui. Vem, vem, vem. Eu tô indo no prédio de vidro. Se você tem que matou ou foi eu? Só não sobe a escada, senhores. Está correndo aqui no prédio quadrado aqui. Aqui, marquei. Submite. Oi. Acho que é pra vocês. Esse prédio quadrado da frente. Foi eu que matei, apareceu. No prédio, é Luís. No outro prédio quadrado aí, do lado do... Estou vendo, estou vendo. Aqui, no laranja. Tirei a marcação. Tirei a marcação. Está aí, Zé Leite. Está aí, Zé Leite. Nem vi quem foi. Está dentro do prédio. Morreu, morreu. Matei, matei. Boa, boa. Finalizei. Luís desmaiou, eu finalizei. Submite. Zé daí, tá. Não, está de boa. Esse é do prédio quadrado, tá? Chato da porra. Tem um AK com ele aqui, ó. Tem que pegar. Boa, time. Boa, velho. Quem está com o larra aí? Eu estou de fall. Tá, depende aqui pra você, meu querido. Beleza. Tem AK. Peguei outra WM aqui. Eita, vai ter que voltar pra base, se não é jeito. Está difícil sair de treta. Eu matei o Leonel Messi, esse cara falou. Deixa eu ver aqui. Leonel e o Peixoto, TTV. Eu matei o... Zubu Mafu. Foi esse cara que tirou em nós, velho? Zubu Mafu é foda. Você sabe de onde é o Zubu Mafu, né? Não. Alguém tem start kit aí? Não, deixei na base. Tem não. Zubu Mafu, se eu não me engano, é... Mano, eu acho que tem outro cara, velho. O do prédio quadrado eu matei, tá? Do prédio quadrado era esse daqui, ô, Luís. Será? Era, era, era. Cadê o... Eu vi só pra um galpão desse tamanho, velho. Olha. Que isso? Nossa. Ficou bugado. Ó, achei pente de falta. Beleza. Boa, eu achei um... Eu vi um só, mano. Os caras... O Leo falou que quem tá de fora tem... Tem que costumar... Costumar ver melhor. Ele falou que tinha dois, ele viu dois no prédio de vidro. Mas o Tigão subiu lá, mano. Eu passei por lá, eu acho que... O cara deve ter corrido, pô. É, o outro deve ter metido o pé. Viu a tropa chegando. Ali, ali, ó. Guile, 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 Guile. Guile, ele na frente. Ali, ó. Ali, onde eu marquei. Aqui, ó. Correu ou tá na árvore? Correu, correu. Correu. Foi pra salquinha. Correu. Foi pra salquinha. Atrás do muro. Boa, boa, boa. Tá indo. Com squeeze, com squeeze, com squeeze. Vou pegar por baixo aqui. Guile, switch ou guile? Não, guile, ponte. Porca. Aí, ó. Ele tem visão de fora. Tá dentro do skipinho. Aham. Da minha frente, passou. Tá indo pra floresta. Não, tá dentro do skipinho. Dentro da garagem. Dentro da garagem. Ah, dentro do meu rumo. Dentro da garagem aí, ô Luiz. Aqui? Tá aí. Aí, ele. Será que era outro, então? Pensei que o Raul ia puxar comigo. Você morreu, Luiz? Morri. E o cara tá vivo ainda? Não, não. Já finalizei. Droga, ó. Até eu chegar aí, meu Deus. Só bota o meu loot pra dentro de algum lugar, hein. É, vai ser aqui mesmo, fi. Quem quiser aqui mesmo. É, tava de alp, ó. Ele tava lootando aqui, acho. Dropa, ó. Joga tudo pra fora do corpo. Caralho, tá começando a esfriar. Minha mão tá começando a gelar. Ele ficou o Luiz? É. No chão aqui é o Luiz, né? É. Mataram o outro? Tá morto já. Mas tinha dois, né? Não era? Tinha dois ou era um? Era um só, era um só. Opa! Ô, desculpa. É isso, Thiago. Lá do... Lá do prédio quadrado. Parece que tá dando um pra mim, não. Algum anda, algum prédio. Cara, só te errou. Da torre, parece que é da torre. Tá lá dentro da torre, parece? Não, não é, não. Longe, é. Tá atirando pra cá, velho. Entrou pra loot do Luiz aqui, velho. Tem que ficar um aí no loot dele. Thiago, você quer pegar esse loot e ficar dentro da garagem aí? É, é bom ficar. Botar o loot dentro da garagem. Marca o loot. Nós vamos lá finalizar esse cara e volta. Tá na frente do loot dele. Ah, pega o loot dele e dropa tudo dentro dessa garagem aí. Fica de ouvido. Fica um com ele aí, quem tá lá. Só o Thiago. Fica um com o Thiago aí. O Nunes, o Nunes. O Nunes tá lá. Tá, fica com o Thiago aí. Qual que é a torre que tá o player? Torre grande? Não, não, não. A gente não sabe não. Tá na torre não. Tá pra estar longe. Ele tá por aí. Ele tá por aí onde vocês estão aí. Não, não. Mais próximo. Mais próximo. Tá aí onde o Submit tá. Por aí, ó. Eu ouvi o sentido do torre, eu tiro. Torre em E. Eu acho que ele tá dentro, em cima de algum prédio marrom desse. Pode ser, pode ser. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, mano. Olha o V. Vai até que hora de live aí, Zerach. Ah, tá fluindo. Deixa fluir, velho. Tira essa arma da mão dele aqui, ó. De onde eu marquei? Cheio de loot. Olha ele aí. Abrei da Delega. Tava fechado. Tava fechado? Então o cara tá lá dentro. Tu pegou o loot do Luiz ali, não? Tô, não deu pra pegar tudo, não. Pera aí que eu tô... Troca e volta e pega. Fechou, velho. Nossa, fechou agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Tigão. Ruxa de dois em dois. Não ruxa todo mundo junto, não. Que embola. Um atrás do outro, sem travar o outro. Eu ruxei lá e matei o cara. Vou abrir. Pega a esquerda. Deixa eu ver o primeiro. Matei. Deu na cara dele. O que mais? Queremos aqui, hein? Mais pra frente lá. Lá na floresta, ó. É na mata, é na mata. Vamos limpando, vamos limpando, Tigo? Não, não, o Tigão já tem que ficar aí dentro. Ele tá na merda aí, ó. Tô não. Mais no corpo aí. Tá na amarelo, eu tô vendo aqui. Já vi, tá aqui nos muros de metal. Pra mim, tá branco. Marca, marca. Muro de metal, marque comigo, no Hulk. Tá doido aí. Tanto que submite. Não, marca esse loot aí. Vou vingar tudo essa porra aqui. Senão ele vai ficar voltando aqui pra buscar. Ele tá aqui no muro? Perdi visão dele. Acho que ele entrou pra dentro, velho. Dentro do muro. Tem uma visão. Alguém tem saline aí? Não. Eu tenho. Mas saline não vai te resolver nada. Pega o sangramento. Tá aqui o sangue vermelho. Opa! Quem atirou? Eu que atirei. Tô arraindo na arma do cara aqui. Mano, ele não fica vindo aqui pegando o CM4. Vou olhar dentro e dar o pão aqui. Cuidado, hein. Não, ele tá safe. Keep safe. Os dois tá... Opa! Foi em mim. Descerto do meu lado aqui. Não. Do meu lado. Pro lado da marcação do Hulk, tá? Aham. Tá indo chamar aqui, eu acho. Tá preparado ali. Tá indo chamar aqui, eu acho. Tá indo chamar aqui, eu acho. Tá indo chamar aqui, eu acho. Tô vendo, tô vendo. Ali, ó. Aconte. Perdi de vista, perdi de vista. Tá ali pra trás ainda. Correndo lá. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Marca pra mim que eu perdi. Tô vendo. Não, não fica... Tem dois, tem dois, tem dois. Nossa, percebou. Não, pô, tá correndo eu mando, né? Não tem essa não, né? Tá parado, na hora que eu atirei... Não, não, então é outro. Tem dois, tem dois. Tem dois, tem os elétricos dentro da floresta. Esse aí tava mais avançado. Não, esse tava não aberto aqui, né? Sim, esse eu espero que tava avançado, duvido. Tá aí, Rau. Sumiu, viu, rapaziada? É, pegou a conversa, recuou. Rapaziada, da floresta. Por que não? Bom, acho que eu tô tranquilo. Confero a garagem, confero a garagem. Confero a garagem aí da minha esquerda, Gui. Acho que vem cara aqui, ó. Minha vida tá como pra vocês? Branca. Agora branca. Pode. Tá mal. É, tem que ir pro mato, mano. Tá mal, não, não, não. É, tem que ir pro mato. Tá mal. Tem um rato lá. É, Blizz. Estão no... Não mata as 412. Em cima do bunker, vai. Pra o lado do bunker. Vem cá, Ralf. Vem que vem aqui. Esse moleque tá do lado da construção. Esse pai tá aqui no bunker mesmo. Lá da construção? Só lá do bunker. De lado, de lado, de lado. Vigia costa aí, Ralf. Tô aqui dentro do bunker. Tá. Ah, beleza. Tirei as marcações. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Aonde? A marcação do Haukes ali à esquerda. Tirei o muro. Tirei do outro bunker, isso. Aham. Ali, ó. Marquei. Tava ali. Tá lá? Tá. Cara. É um, é dois, né? Que você viu, né, Zé? Vi dois. Eu tenho pela direita. Isso. Ralf, pega a esquerda. Tão pra perto, hein? Ah, eles tão recuando pra lá. Vi ele saindo lá do caminhão. Vou avançar pro muro. Vem comigo, Ralf. É nóis, Léo. Tamo junto, mano. Tão guardando nele aqui. Tão correndo lá pro fundo. Mas não me tem pra acessar, mano. O que é isso aqui? Aqui, ó. Bunker. Esse bunker é da frente. Aham. Olha o outro arma aqui, ó. Só olha as janelas aqui, ó. Cuidado aqui, ó. Cuidado aqui, ó. Na frente. Tá em cima. Tô bem, tô bem. Vai dar construção. Morreu? Não, tô vivo. Não, tô vivo. Vivo. Ah, não? Mas aí, galera. Galera aí. Deixa, tem que tentar contratar. Não, Thiago Ara inscrito. Pô, sube, pô. Ah, tá. Pensei que era o... Juntar com os outros lá. Nossa, meu corpo tá aqui. Eu não acredito, velho. Boa. Cuidado. Ó, eu já... Eu vou subir já. Cuidado. Não morreu aí perto aí de cê. Nos dormitórios aí embaixo. Mas acho que não tinha mais caro ali, hein. Ah, não tinha. Dois... Logou dois com o menino lá, ué? Ah, mas é mais pra trás, né? Ah, não. Não, Zalax morreu perto da onde? Cê morreu? Cê não tava no dormitório, do lado? Perto do dormitório. Então. Não, mas que é... O... O Hulk, né? Ele morreu mais pra trás. Eu não tô de frente os containers aí, não? Entre os dois dormitórios aí não, Zalax, meu corpo? Mano, eu saí de lá, velho. Ah, eu? Eu saí. Desde que eu tô sozinho aqui, eu vou lá pro lado do Luís. Não, tô logando. Tô logando, tô logando, tô logando. Tô logando, hein. Não sei se vai dar rollback. Eu achei que era algum player que tinha abrido o VoIP. Ei, Nunes, eu tô olhando aqui, velho. Você achou uma mira pra WM, entendeu? Salve, salve, salve. Ô, Zé, tem que ver se não vem cara de coste aqui pra nós. Preciso de comida. Alguém não sei se tem comida aí. Eu não, eu não. Eu tenho, eu tenho. Pode ir no Luís. Tô no VoIP. Tô no meio. Tão, precisa de uma bota? Não, não. Ó, eu vou ficar aqui que o cara vai me encorrendo pra cá, galera. É no meio do marido. É. Aqui, ó. É pro centro e o ANCW, né? Vamos olhar ali pra cima. Tá aqui quem é, na frente, na frente, velho. E aí, ó. Matou? Matei. Matou, boa. Tem uns caras que estavam de 12 nela. Tem mais outros chegando aí. Esse cara tá tomando tiro de espaço. Eu não caí lá no dormitório da que a gente morreu pra ver se tem alguma coisa lá ainda. O cara tá por lá, velho. Mas bora lá. Bora lá, bora lá. Tá bom lá na onde a gente morreu, senhor. Isso é merda, Deus. Tá bom. Seja 604. Juninho, 1990. Seja bem-vindo. Juninho. Não, não. No PC. Ela é do seu vitório. A Charmed Z tem aqui, ó. Com o Pente. Eu quero Outro cara, outro cara Mesmo lugar, mesmo lugar Marquei Vi Vamo Aqui ó Tem dois, tem dois caras Como que ele viveu? Morri dentro da garagezinha Matei o tio da uva Tem outro cara Na frente da garagezinha Onde é morrido Não deu Não deu pra salvar Nunes Ah, você já tinha morrido né? Tem um lá de cima Pegando a visão da gente Vai atirar em vocês A da construção Pega a arma do Do Augusto ali Tá dentro da garagezinha Sabe onde é? Valeu Juninho Não, Nunes tenta deitar em cima de um bunker Desse daí ó E pega a visão lá Template é foda Tá Acho que o Melo daqui é melhor ó Eu vou chegar aqui ó A pente quebrada é foda Tu viu ali ó Tu viu ali ó Locke Daquele ali ó Onde eu vou marcar Tá melhor ainda Só que Aqui tem mais coisa Eu acho que era ele Ele passou na sua frente Aliás, na minha frente Eu... Só que ele entrou no meio das moita Eu perdi ele Aí eu tive que ruxar pra matar Pra não deixar vivo não Tu matou um com a roupa amarela? É, é camuflado Eu... Talvez seja ele Camuflado assim tipo um... O cara aqui comigo Morreu Erasmo de Luca, seja bem-vindo Tava com o loot Um loot também Salve mano Seja bem-vindo Vinga o corpo dele Zelesha Tá por aqui ó Eita preu Aí não Um pouquinho pra frente Aí Tigão Tem um aqui também Perto de mim aqui Eu preciso avislar Sou azarado mesmo Vai tomar no co Vou pegar o cara que você me matou Zelesha Minha Blaze eu recuperei Matei o BTR Snake e virou frag Matei o tio da uva E o... Que louco Quem que é esse? Tá crachado Até black mano Que susto Que ela... Que ela pegar o loot lá ou Tigão? É um loot aqui onde eu marquei mano Então Tá atrás recuado pô Tô querendo Quer lá? Vou lá pegar essa W aqui velho Vou lá Eu tenho a W aqui comigo Vou lá Bora É aqui ó Aqui ó Aqui ó Tem um loot aqui ó Desse lado aqui ó Agora eu tenho também Eu vi, eu vi mano Eu vi Tá uma mochila aqui ó Tá uma mochila aqui ó E... Eu vi 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 Vejo um cara correndo Aonde? Aqui Vai matar eu não Nunes 2? Ou Nunes 3? Ele correu da construção para a floresta Então deve ser o cara que atirei Tá tudo de preto? Não, o cara que eu tava, parece que eu tava com um item amarelo nele Não sei se era mochila, não deu pra ver direito Levantou e eu mandei A base tá perto, 2300 eu acho Eu vou sair daqui do aeroporto, eu vou deslogar também Rapaziada, quem quiser ficar na live aí, o Tigão vai ficar aí, vai ficar aí, Tigão Eu vou fazer um gank lá pra ele, só vou sair daqui do aeroporto Não esqueça a parte